Então bota tudo isso, cara. O meu momento de triunfo! Eu sou a besta! Mara! E eu sou o Zubi! Zubi? Vocês botaram o homem do mocinho ao contrário! Que idiotice! Como é que essas crianças vão derrotar a equipe Lightyear? Nós devíamos ser eles? Acho que devemos ser da equipe Mara! Ah, eles são frágeis! Um, dois, três, quatro! Por que eles são quatro e nós só somos três? É! Cadê o nosso robô? Vocês não precisam de um robô! Eu quero um robô! Não interessa o que vocês... Eu quero um robô! Uau! Bora, senhor! Eu não sou! Queremos um robô! Queremos um robô! Ô senhor, vocês não querem um robô! Tá bom, tá bom! Leve dois. Eu monto mais. E ele? O que fazemos agora? Oi, senhor podia botar uns clãs de volta nos tubos de incubação até eles crescerem totalmente. Prepare-se para ser iluminado! Espera aí... É uma boa ideia, é isso? Obrigado. Esses robôs são rejeitóides. É, queremos um robô como aquele dali. Desculpe, olha, não há tempo pra isso. Temos que botá-los de volta nesses tubos comportáveis até vocês amadurecerem. Amadurecer? Ficará todos? Cala a boca! Eu não quero crescer! Ora, ora, ora! Vamos ser clones bonzinhos! Ei, não! Pare! Bote aqui, senhor! Ah! Acressa! Nossa, Zeguerida! Isso é para a equipe V! Ilzei, desulgue! Não desulgue! A minha maldade destilada! É! Tu vai malvado e o todo! Não! Maldito Zeguerida! É! Maldito Zeguerida! Sam! Foi ideia sua! Décimo quarto dia anual anticrime. Não sei porque eu tenho que usar isso. Ele nunca usa. Vamos parar com esse comportamento, princesa. McGlorp, o mascote anticrime, é uma parte crucial do dia anticrime. E as crianças adoram ele. E não podemos decepcioná-las. Afinal, eu estudei na Escola Municipal Galáctica Albert Einstein. Não quero pagar mico estelar numa merreca de fantasia. Oi, Mira! O conselho! O Valdo! Aquele gortão suado lá do almoxarifado foi o último a usar essa fantasia. Não respira muito, não! Oi, McGlorp! Olá! Eu não sabia que havia crianças tangianas nesta escola. Patrulheiro Lightyear, diga como a gente pode ser patrulheiros espaciais. Tá bom, baixinho. Primeiro você tem que ser um bom menino, menina ou forma de vida anômala. Mas... e se eu não for muito bom? O bem está aí, no seu interior. Alcance-o. Pegue-o. Sinta-o bem. Faz isso por mim, filho. Eu posso tentar, patrulheiro Lightyear. Ótimo! Ótimo! E falando nisso, filho, que roupa alinhada. É um bom garoto. Esperto, feito um busca-pé. E boa pinta. Carvalho! 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 Quantos anos você tem, garotinha? Ah, só umas horinhas. Decola! 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 Desculpe, amiguinho, mas McGlorp não sabe... Eu não lembrava dessa parte do nome. Cuidado!